Eu fico vendo essa praça dos três poderes aqui. O povo conhece o Poder Judiciário. O povo é maltratado pelo Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal aprovou a terceirização visada em todas as atividades. É o Supremo que liberou o tempo. É o Supremo que liberou a Aécio Neves. Essa é a turma. Agora, tem um preço. O preço deles é decidir contra trabalhador. É defender o sistema, os grandes interesses. A maioria do TSE votou para excluir Lula das eleições deste ano. Então eles deram um jeito. Não querem que o Lula mais volte para o Palácio do Planalto. Só que nós temos que enfrentar. Tem que ter coragem para enfrentar esse Poder Judiciário de privilégio. Luiz ganha mais de 100 mil reais. Com o auxílio moradia. Uma reforma naquele Congresso. Uma reforma política. Tem que fazer uma reforma nesse Judiciário e depois mudar esse sistema todo aqui. O que eu acho que é um projeto todo aqui. O que eu acho que é um projeto todo aqui.